Shabbat Shalom. Obrigado por abrir a porta de tua casa para receber a Palavra de Deus. A parajá desta semana, Itro, Getro, está no livro de Êxodo capítulo 18, verso 1, a Êxodo capítulo 20, verso 23. Começa quando Moisés reúne o povo e recebe conselhos de seu sogro, Getro. Ele aceita o apontamento de Getro no que diz respeito à eficiência e à divisão de sua carga de liderança com aqueles que fossem capazes, tementes a Deus, não avarentos, homens de espírito, brando e de sabedoria. Também fala a respeito do encontro de Deus com o seu povo no Monte Sinai. Deus desce em meio ao fogo, à fumaça, aos trovões e ao som do chofar e entrega aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó os mandamentos, a Torá. Falando desta parajá, gostaria de abordar convosco algo muito interessante, porque os dez mandamentos são contidos dentro desta porção. Nos diz assim, na Brit Hadashah, no livro de Lucas, Pois, na cidade de Davi, vós nasceu hoje o Salvador, que é o Mashiach, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. Livro de Êxodo, capítulo 7, num paralelo interessante entre todos os textos que serão apresentados, nos diz o seguinte, Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a faraó, que deixe os filhos de Israel da sua terra ir. Deus buscou a redenção dos filhos de Israel pelas mãos de Mochê. Verso 4 diz, Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Mais um interessante, observe o terceiro verso. Eu endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. De que forma Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito? Através dos seus sinais. Deus se fez conhecido ao faraó, através dos seus sinais. Que sinal foi dado quanto ao nascimento do Mashiach? Achareis um menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Também um sinal. No livro de Mateus, voltando a Brito Radachá, no capítulo 12, quando pediam uma prova sobre a messianidade de Yeshua e a veracidade dele, como o remidor e aquele que traria solução à causa de Israel, nos é dito no verso 39. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Quando pediram a Yeshua a prova cabal da sua messianidade, ele disse que o marco distinguível da veracidade de sua missão estava no sinal. O sinal de Yeshua como menino seria demonstrado pelo fato de ter ele nascido numa manjedoura e estar envolto em panos. O sinal para que o faraó liberasse o povo de Israel para ir adorar ao Eterno no deserto e cumprir com a vontade do Criador estaria nas pragas que foram derramadas, através das quais, nos diz a Torá, Deus se faria conhecido diante do faraó. Isso é muito interessante. Deus se faria conhecido através do sinal. O livro de Ezequiel, capítulo 20, nos diz assim. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. É o que dizemos. Deus se deu a conhecer aos israelitas e ao faraó na terra do Egito mediante sinais. E levantei a minha mão para eles, dizendo, Eu sou o Senhor vosso Deus. Novamente nós temos aqui a palavra sinal. Verso 10 e verso 11 diz, Mandamento traz salvação ou obediência aos mandamentos? É a insígnia ou bandeira ou o sinal da salvação? Não. A salvação vem através de Yeshua, o leão da tribo de Judá. Yeshua, o judeu. No entanto, Deus deu sinal, tanto ao faraó quanto aos egípcios, para que eles pudessem entender que Deus houvera escolhido os descendentes de Israel, os livrar da terra do Egito e deu para este povo que alcançou a redenção, os estatutos e as leis. Dentro da porção desta semana, nós temos o que se fala a respeito das leis. Em Êxodo capítulo 20, o decálogo, ou as dez palavras, nos diz o seguinte em relação ao quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Muitos usam o texto de Eclesiastes, onde se diz lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade e exortam a mocidade para que transformem os seus dias em reflexão, comunhão e proximidade com Deus Criador. Este verso, não de maneira diferente, diz lembra-te do dia do sábado. Será que o homem tem se lembrado? Será que você tem se lembrado do dia do sábado para santificá-lo? A finalidade dos mandamentos é trazer santificação. Embora alguns coloquem que os mandamentos constituem um peso ou um julgo, na verdade, o mandamento, ou melhor, a obediência às leis e estatutos de Deus, mitzvot, trazem santificação para o fiel. A obediência ao mandamento constitui o fruto produzido por alguém salvo através de Yeshua, Mashiach, de Yeshua, leão da tribo de Judá, leão, descendente de Davi, resplandecente, estrela da manhã, Yeshua, o judeu, obediente a Torá. Aliás, disse ele, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Amar a Yeshua é guardar os seus mandamentos. A obediência é fruto de quem traz amor e não toma como peso a obediência à lei. Davi dizia, Senhor, na tua lei medito de dia e de noite e elas são todo o meu prazer. A tua lei é o meu prazer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Palavra em hebraico, davar, que tem raiz oito. A mesma raiz do nome Yeshua. Interessante? Não. Continuando, em Êxodo capítulo 20, diz, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Nem o teu servo, nem a tua serva. Nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Ou seja, este mandamento que busca santificar, quando diz, não farás nenhuma obra, ele te induz à lembrança dos momentos da criação. Por quê? Porque em seis dias, diz o verso 11, fez o Senhor os céus e a terra. Então, a santificação do dia cumpre um propósito especial, trazer à memória o Deus criador, que em seis dias formou todo o universo, este planeta em que nós habitamos, em que nós moramos. porque Deus explica, ele manda santificar, manda lembrar, diz para não fazer nenhuma obra e se dedicar a uma vida espiritual intensa com ele, comunhão. Descansar, a palavra shabat significa descanso, mas descansar num momento reflexivo de introspecção, porque assim seremos santificados ou separados. Porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, Deus descansou no sétimo dia. Portanto, por este fato, portanto, significa explicação, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Foi Deus que abençoou o dia, foi Deus que o santificou. E Deus diz, lembra-te do dia do sábado. Novamente, cabe a pergunta, você se lembra para santificar? Você traz a memória à criação, dedica este dia como um sinal? Por que eu falei bastante de sinal? Porque no livro de Ezequiel, falando do sábado, diz que Deus, deu o dia de sábado, vamos ver aqui Ezequiel, capítulo 20, verso 20, diz assim, santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós para que saibais que eu sou o Senhor. O sinal dado em relação à messianidade de Exua, três dias e três noites no ventre do peixe esteve Jonas, três dias e três noites estaria Exua no seio da terra. O sinal dado a faraó constituíam as maravilhas e derramamento de pragas para que o Eterno fosse conhecido diante dos filhos de Israel e diante do próprio faraó. O sinal dado em relação à messianidade de Exua quanto ao seu nascimento diz que ele estaria numa manjedoura e voltou em panos. O sinal dado em relação à criação e o reconhecimento do Deus que libertou o povo de Israel das terras do Egito é o Shabbat. Por isso diz é um sinal entre mim e vós. Existe promessa para aquele que cumpre com o mandamento. Bem-aventurado diz Isaías 56 o homem que fizer isto o filho do homem que lançar mão disto de se guardar de profanar o Shabbat e guardar a sua mão de fazer algum mal. O filho do estrangeiro que houver se unido ao Senhor dizendo certamente o Senhor me separará do seu povo porque Deus fez aliança com Israel. Nem tampouco digo eunuco eis que sou uma árvore seca porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados que escolhem aquilo que eu me agrado. o que você tem escolhido? Abraçam a minha aliança também darei a eles dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filho e de filhas um nome eterno darei a cada um deles aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o amarem para serem seus servos todos os que guardam um Shabbat não profanando que abraçam a minha aliança é necessário abraçar a aliança a todos estes que abraçam o sinal que abraçam a aliança que abraçam o povo de Deus o povo que alcançou redenção através das mãos de Moisés diante da escravidão que padeceram todos estes serão celebrados na casa de oração porque a casa do Senhor será chamada casa de oração para todos os povos que o eterno possa te abençoar e te fazer refletir nas verdades que trazem a liberdade e a definitiva redenção Shalom até a próxima oportunidade a congregação israelita da nova aliança em Curitiba agradece a rede super de televisão e a direção da PIB Curitiba por esta oportunidade certos de que o eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel abençoa